E aí meu povo, pra quem não me conhece, meu nome é Bruna, eu tô desde 2019 lá no Instagram compartilhando minha rotina, compartilhando dicas de cuidados capilares, dicas de perfumaria, skincare, make, tudo relacionado ao universo feminino. O vídeo de hoje é um vídeo bem interessante, é um vídeo muito especial, que é o primeiro vídeo que eu tô gravando aqui pra vocês e resolvi gravar o passo a passo da make, que eu vou fazer uma make simples, uma make básica com produtos nacionais e baratos, tá bom? Pra quem me segue no Instagram, que me conhece, sabe que eu não sou muito desse mundo de make, eu tento, né? Não sou muito desse mundo de make, não costumo usar make no meu dia a dia e nem pra trabalhar, enfim, não uso. Raramente eu faço uma maquiagem e sempre é uma maquiagem bem simples, tá bom? Então a maquiagem de hoje vai ser essa, se você também não é do mundo de make, fica aqui comigo, bora aprender juntas e eu sei que eu vou errar em muita coisa, se você que tá me assistindo entende um pouco desse mundo de make, me perdoa, releva meus erros e me ajuda a corrigir. E me ajude a corrigir, deixa nos comentários, Bruna, você tá fazendo errados, faz assim, faz aquilo, faz aquilo outro, porque esse vídeo aqui a gente não vai ter nenhuma técnica profissional, tá bom? É só um passo a passo de uma pessoa leiga que não sabe se maquiar, tentando aprender a se maquiar. Primeiro passo de uma make, se fosse alguns dias atrás eu iria dizer que era a base, mas eu aprendi que o primeiro passo é hidratar o rosto. Meu rosto já está limpo, meu rosto já está limpo e já está hidratado, tá bom? Lavei com, limpei meu rosto com esse sabonete da Avon e também da Avon o meu hidratantezinho facial único que eu tenho aqui, por sinal, ambos baratinhos. A Avon tem alguns produtos que eu não considero muito barato, igual o pessoal fala, mas tem alguns muito baratos e muito bons. Como é o caso desse sabonete aqui, esse sabonete, se eu não me engano, gente, custou em torno de 12 reais, 12, e rende muito, eu já tenho há mais de ano e rende. Na minha mão rende porque eu não costumo usar com frequência, tá? Tem esse detalhe também. O hidratante, esse de 50 gramas, custou em torno de 6 reais a 7 reais, alguma coisa assim. Então, de fato, são produtos baratinhos. Então, desde a preparação da pele, eu já vim usando produtos baratinhos. O hidratante eu tenho uma ressalva. Se você tem a pele oleosa, não use muito desse produto porque no calor ele vai derreter. No meu rosto... Minha pele, na verdade, ela é mista. Eu acho que ela é mista, né? Porque na maior parte do tempo ela é seca e, em algumas situações, ela fica um pouco oleosa em algumas áreas, como próximo ao nariz, aqui e aqui. Em algumas áreas ela fica um pouco oleosa, tá? Gente, perdoem o barulho porque eu tenho alguns vizinhos e a minha família também que fala muito, fala muito alto e aí é difícil gravar. Mas é isso aí, né? Eu vou ter que gravar. Não tem como ir pra outro lugar. É aqui mesmo que eu vou gravar. Relevem os barulhos. E é isso. Bora lá pra make, né? Pele limpa, pele hidratada. Base. Minha base... Eu falei que ia ter só produto baratinho, né, gente? Mas a base... Eu não achei tão baratinha, não. A minha base é essa daqui da Intense. Da linha Matte Superfix da Oboticário. Ela não é tão baratinha, tá? Levando em consideração que existem bases muito mais baratas que essa no mercado. Só que eu paguei uma promoção. Eu peguei uma promoção, então eu paguei em torno de 30 reais, alguma coisa do tipo, eu não lembro exatamente qual o valor. Mas não foi muito cara. Porém, eu entendo, eu compreendo que existe mais em contas que essa. Mas é nacional e eu acho que vale um pouco a pena. Só que a minha questão é o seguinte. A primeira que eu comprei foi a Claro Médio 2. Até uma mosca me atrapalha. É difícil ser youtuber, viu, meu povo? É muito difícil, é muito difícil. Mas vamos lá. A primeira que eu comprei foi a Claro Médio 2. Essa base ficou, deixou meu rosto muito branco. Não chegou nem próximo do meu tom de pele. O que é que eu fiz? Pedi outra. A outra foi a Médio 2. Ou seja, uma bem mais clara, a outra um pouco mais escura. Só o que é que aconteceu comigo? Essa daqui, que é a Médio 2, ficou laranja no meu rosto. Laranja. Aí o que é que eu vou fazer? Vou misturar as duas. Nunca usei misturada. Vou fazer esse teste agora. Bora vendo o que é que vai dar, né? Vou usar as duas misturadas. Vamos lá, acho que eu vou aplicar... Não sei se eu aplico... Não, acho que eu vou logo pra esponja, que eu acho mais rápido. Vou aplicar um pouco dessa Médio 2, que é a que deixa a minha pele laranja. Não tô olhando pra vocês na câmera. Porque eu tenho que ver o que é que eu tô fazendo, né, gente? Jogar o cabelo pra trás pra não me atrapalhar. Aplicar um pouco dela. Ela é laranja, meu povo. Não tem nada a ver com o meu tom de pele. Eu tô... Eu tava louca no dia que eu comprei essa base. Só pode, né? Doida, doida, varrida de pedra. Deixa eu amarrar esse cabelo, senão não vai dar pra gente fazer nada aqui. Enfim, apliquei a mais laranja. Agora eu vou jogar um pouquinho da mais clora. Olha a diferença. Tão vendo? Totalmente diferente. Eu jogo assim, gente, aleatoriamente. Se você que tá assistindo esse vídeo e é maquiadora, me perdoa por você tá tendo que ver essas coisas. Mas é isso, né? E eu não sei editar vídeo. Vai virar um filme isso aqui. Pega uma pipoca aí. Senta aí pra assistir essa série. Assiste essa série aqui comigo. E depois da base... A gente vai pra onde, minha gente? Depois da base... Corretivo, né? Vou jogar minhas coisas aqui, que fica mais fácil de eu achar. Corretivo também da linha Intense. Não é uma linha tão baratinha. Tem outras linhas mais baratas. Porém, estava também em promoção. Ou seja, eu considero barato porque eu paguei barato. E vez ou outra, o Boticário faz promoção de maquiagem. Então, eu trouxe pra esse vídeo por esse motivo. Gente, a forma que eu venho aplicando os produtos no meu rosto, não achem estranho. É a forma que eu acho que dá certo. Eu já vi vários tutoriais mostrando como que as pessoas aplicam. Ah, faz isso, faz aquilo. Bota em tal área, bota em tal área. Mas no meu rosto dá certo. Da forma que eu tô fazendo. Eu aceito conselhos, tá bom? Ah, Bruna faz de tal forma. Vai ficar melhor e tudo mais. Meu Deus, tá tudo acabando aqui, gente. Eu preciso urgentemente comprar. Eu vou botando aleatório. Eu não faço aquele quadradinho certinho que as blogueiras fazem. Eu vou botando aleatoriamente. A cor desse corretivo é claro médio. A base que ficou laranjando meu rosto é claro médio? Não. A que ficou laranjando meu rosto é médio 2. Não. Eu sou uma péssima blogueira. Vamos lá. A que ficou laranja no meu rosto é a médio 2. A que ficou muito clara no meu rosto é a claro médio 2. E o corretivo é o claro médio. As maquiadoras devem estar sofrendo. As maquiadoras devem estar sofrendo. Vindo o que eu faço. Meu Deus. Gente, em nome de vocês estão de mim. Eu vou comprar produto de make para a gente aprender a se maquiar juntas, tá? Eu vou profetizar agora nesse vídeo que em nome de Jesus daqui para o ano que vem eu vou fazer uma make que vocês vão ficar com a boca aberta. Vou fazer uma make de cair o queixo, meu amor. Em nome de Jesus eu profetizo neste vídeo. Hoje é que dia... Não sei nem que dia é hoje. Mas eu vou fazer uma make de cair o queixo. Vocês vão dizer... Minha nossa, essa é Bruna. Esperem desse jeito. É o máximo. Mas eu vou dar alguma coisa, né? Já teve pelo menos forma que não tinha. Agora esse daqui tá muito mais cheio que essa. Eu não sei o que aconteceu. Não sei o que eu fiz da minha vida. Mas bora lá. Base é ok. Corretivo é ok. Sobrancelho é ok. E agora... Uma coisa que eu não tenho ainda é contorno e iluminador. Não comprei porque eu tenho medo de usar e fazer cagada. E aí não tenho ainda. Mas... Bora pro pó agora, né? Pó também. É a Avon. É a casa de... Sei lá, cosméticos. É a loja, né, gente? Que tem um monte de produto baratinho. E a minha cor é o Beige Médio. Beige Médio. Acho que eu nunca usei nenhum outro pó que não fosse o da Avon. Eu tenho até outra embalagem aqui mais antiga. Mas a cor é a mesma. Essa embalagem aqui é mais antiga que essa aqui. Vamos embora pro pó. É, né? Ficou um pouquinho branco? Mas tá tudo bem. Esse tá tudo bem. Então a pele já tá pronta. Minha maquiagem... Como ela é uma maquiagem simples e básica, eu não faço contorno, não uso iluminador ainda. Como eu falei pra vocês, daqui pro ano que vem, meu amor, eu vou fazer uma make de arrasar. Mas eu gosto muito de blush. Agora eu senti uma falta de um iluminadorzinho, viu? Não uso iluminador, mas eu senti falta agora. Pronto. Pele já tá ok. Não sei se eu passo uma sombra. Eu não costumo passar. Vou passar hoje só pra me mostrar. Tô nem vendo o pincel de sombra aqui mais. Não, achei. Pincelzinho lindíssimo de sereia daquela lojinha. Aquela mesmo de 3 reais que tem no centro da cidade. Amo. Mas que é bonito, é bonito, viu? Minha paleta de sombra. A única que eu tenho, meu povo. Ai, meu Deus. Única. Única. Filha única. Única paleta de sombra que eu tenho. E é da Ruby Rose, que é uma marca que muitas de vocês me indicam lá no Instagram. Sempre que eu peço indicação em alguma coisa de maquiagem, sempre me indicam Ruby Rose. Falam que é mais em conta, que é boa e realmente eu gostei bastante. Só que essa paleta aqui, todas essas cores aqui, elas são bem cintilantes. E aí não dá pra gente usar sempre, né? Não é todo dia que a gente quer usar sombra cintilante, né, minha gente? As que não são cintilantes são essas cores aqui que são um pouco mais escuras, que a gente também não usa com frequência. Vou usar uma sombra só pra me mostrar pra vocês, que eu nem uso, né? Minha make é só isso aqui, ó. Minha make é essa aqui. É só preparar a pele, eu passaria só um rímel e um batonzinho nude. Pronto, minha make é essa. Mas hoje eu vou passar uma sombra. Acho que eu vou passar essa aqui, ó. A clarinha. Inclusive, eu preciso de indicações de técnicas de como passar a sombra, tá? Que eu não sei. E foi agora o quê? O rímel e o batom. O rímel é da Natura, da linha Faces. Eu acho essa linha Faces baratinha, tá? Se eu não me engano, eu paguei nele 13 reais numa promoção. Mas ele não passa de 20 reais. Eu gosto muito. Tem vários dele, o meu é o que tem o nome Volume Fever. Essa linha Faces tem vários rímelos, mas o meu é o que tem o nome Volume Fever. Bora lá? Outra coisa, não uso ainda. Como é que fala? Cílios. Cílios, cílios. Não uso cílios. Deixa eu pegar aqui um espelho, que vai ficar melhor, eu acho, pra eu fazer a aplicação. Olha como ele é. O pincel dele. Nada demais. Que é horrível. E aí, meu povo, eu gostei, viu? Eu gosto desse rímel, na verdade. E agora... Batom, né, gente? Minha boca aqui só tá com hidratante. Hidratante labial. Batom, por enquanto, eu também não tenho muita coisa. Esse rímel dá a sensação de que vai sujar a qualquer momento. Bora lá. Batom. Eu também tenho os da linha Faces. O que mais que eu tenho? Tenho esse da Boticário. E... Deixa eu ver. Avon. E aí, gente? Muito... Gente, eu sou uma pessoa muito básica. Quando eu boto alguma coisa assim, forte, eu fico logo assim, incomodada. Fico, eita, será que tá ruim? Será que tá feio? Eu já fico logo incomodada. Deixa eu dar uma linchada aqui. Eu acho que esse batom não é mate não, viu? Aqui ele diz que é mate, mas eu sinto ele muito cremoso. Na minha boca. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. E aí? Gostaram não, minha make? Minha make é essa aí, gente. Make básica. Deixa eu ajeitar o cabelo agora. Make básica, só com produtos baratinhos. E lembrando que se você está vendo este vídeo e não ouviu eu falando no início, eu não sei fazer make. Não tenho curso nenhum de make, nem de auto maquiagem, gente. Não costumo usar make no meu dia a dia. Eu tô tentando adentrar nesse mundo de make agora, porque eu vim pra cá pro YouTube. Lá no meu Instagram o foco das minhas dicas era o cabelo, skincare, perfumaria. Então eu não tinha tanta, não tenho ainda, não tenho tanta prática com essa questão de maquiagem. Mas eu vou aprender. Eu tô aprendendo e vou começar a comprar alguns produtinhos de make justamente pra aparecer aqui mais apresentável pra vocês. Até pra passar dicas de produtos e tal. E é isso. A minha make básica é essa. Quando eu vou sair pra algum lugar eu uso um batomzinho mais forte, tipo esse. Quando eu não vou sair eu uso nude. Ou simplesmente deixo só hidratado com o... O batomzinho de cacau de farmácia, que deve ter sido uns dois reais. E pronto. Gostaram da minha make para gravar vídeos com produtos baratinhos? Comenta aqui nos comentários o que é que vocês acham que eu fiz de errado. Bruna, era pra você ter feito de tal forma. Bruna, era pra você ter feito de tal forma. Quero indicações de produtos de make, tá? Tô sem make. Como eu mostrei pra vocês, a minha make cabe aqui, ó. Na sacolinha da Forever Least. Eu quero aumentar a minha quantidade de maquiagens. Mas lembrando que eu sou uma pobre assalariada, né? Me indiquem coisas que cabem no bolso de uma pobre assalariada. Deixem nos comentários todas as dicas que vocês tiverem pra mim passar referência à maquiagem. Deixem indicações de produtos que eu vou começar a comprar. Começar a testar aqui, mostrando pra vocês todos os testes. Me sigam no Instagram, quem ainda não me segue, tá? Beleza com Bruna. E já se inscreve aqui no canal. Eu prometo pra vocês que toda semana vai ter um vídeo interessante. Toda semana vai ter uma dica pra vocês. E deixe uma curtida aqui nesse vídeo. Até o próximo! E aí